A série Jovens e Mães 2, originalmente T-Mom 2, é a Menina dos Olhos da MTV. A emissora que aqui no Brasil chegou quase a fechar as portas, tem uma das melhores audiências com esse reality lá nos Estados Unidos. O programa é transmitido em vários países no mundo inteiro. Pra quem não assiste, né, e quem não acompanha essa série, ele fala da rotina das meninas que engravidaram na adolescência. É uma continuação do Grávida aos 16, que fez muito sucesso na primeira década dos anos 2000. Pros fãs do TLC, é só imaginar alguma coisa parecida com A Voz de Primeira Viagem. Aliás, tem até quem diz, né, que esse programa, A Voz de Primeira Viagem, foi inspirado no programa da MTV. Por medo de flopar, a emissora dá seu jeito de tentar esconder uns bafões relacionados ao elenco. Mas vamos combinar que é bem difícil, né? Ainda mais com a internet. Em tempos de redes sociais, não tem como deixar essas coisas aí passarem batidas. Alguns segredinhos sobre o atual elenco já foram revelados por aí, e será que você sabia deles? Fica aí que eu te conto tudo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados. Se você já é fã da série, já vou te avisando pra não ficar com raiva, porque é só o segredo daqueles bem bizarros e até uns bem pesados. Caitlin Lowell. Caitlin Lowell é aquela pessoa que adora colocar frases prontas e cheias de mistério nas suas redes sociais. Os fãs já estão meio acostumados, mas sempre fica aquela dúvida sobre o que realmente tá acontecendo. Em 2016, o Alerta Vermelho foi ligado, quando ela e seu marido, Tyler Baltierra, começaram a pedir orações e que as pessoas desejassem muita força pros dois. Como a moça já sofreu de depressão pós-parto, as mensagens pareciam estar relacionadas, né? Alguma coisa dessa natureza. Pouco tempo depois, ela postou uma foto dentro de um avião com a legenda Arizona, aqui voeu, mal posso esperar pra ser minha versão normal de mim. Isso é pra minha família e pra mim. Um tempo depois, ela confirmou que tava fazendo, sim, um tratamento de saúde mental. Em 2018, ela voltou a deixar mensagens enigmáticas no Instagram. Abre aspas. Estou tão assustada agora, mas sei que tudo que tiver que ser, será. Não importa qual seja meu destino, eu vou dar conta, sou forte. Fecha aspas. Logo, pipocaram os rumores, né, de que se tratava de uma possível separação e ela veio a público negar tudo. Tempo depois, o Radar Online descobriu que Caitlyn e Tyler estavam fazendo mesmo terapia de casal. Leah Messer Se a Caitlyn é amiga das indiretas, Leah Messer é aquela babadeira que causa horrores. Ela deu à luz dentro de uma picape e foi pega traindo o pai das suas crianças uma semana antes de se casar com ele. Além disso, de acordo com o portal InTouch, ela adorava tomar umas biritas com seus amigos que eram menores de idade em um boliche da cidade. Também dizem que Leah tinha outros problemas com substâncias um pouquinho mais pesadas. Ela nega até a morte, né, mas a gente não tem como provar. Teve um episódio do programa que foi ao ar em 2014, onde ela dormiu enquanto falava com alguém no telefone e segurava um bebê no colo. Detalhe, ela parecia completamente alterada por excesso de medicação. Messer vive acusando a MTV publicamente de editar o programa para fazer com que a moça pareça uma má influência para os seus filhos. Me conta aí nos comentários se você acha que isso tudo é fake ou não. Amber Portwood Outra pessoa que sofre com problemas muito graves é Amber Portwood. Além de usar substâncias ilícitas, ela passou aperto com o comportamento do pai da sua filha, que era bastante abusivo. Mas isso não é a única parte triste da sua história, não. De acordo com o portal OK, ela e o seu então namorado Matt Bayer já foram acusados de vender medicamentos e outros produtos sem receita. As acusações surgiram no Twitter e foram negadas pelo casal. Em 2018, ela deu à luz a outra criança, dessa vez um menino, e se comprometeu a mudar o estilo de vida para dar uma vida mais tranquila para os seus filhos. Janelle Evans Janelle Evans já falou publicamente sobre alguns dos seus problemas, mas muita gente não sabe tudo que a MTV passou com ela. O Radar Online fuçou o Twitter dela e encontrou alguns tweets de 2013, falando que ela gastava aproximadamente 400 dólares por dia, comprando, vamos chamar de mercadorias ilegais. Evans também já admitiu ter consumido a famosa verdinha durante a gravidez do seu terceiro filho. O serviço de proteção à criança chegou a ser envolvido, mas a estrela de T-Mob bateu o pé que ela já não tinha mais esse problema. Em 2018, novos problemas surgiram na vida da celebridade. Enquanto estava na Carolina do Norte, passeando com seu filho, ela acionou o serviço de emergência, alegando que um motorista de caminhão tinha batido no carro dela de propósito. O que ela não contou é que ela teria seguido ele até a casa dele, batido na caixa de correios e até ameaçado sua vida. O Radar Online teve acesso ao boletim de ocorrência em que tudo isso estava lá relatado. Farrah Abraham Existem muitas fofocas a respeito de Farrah, mas pouca gente sabe é que ela teve a quem puxar. A mãe dela, Debra Danielson, sempre manteve uma relação pra lá de complicada com a sua filha. Em 2010, elas tiveram uma briga que terminou em caso de polícia. Elas começaram a discutir, o clima esquentou, e a Debra atirou uma blusa na direção do rosto da sua filha, que teria chegado muito perto de pegar uma das suas netinhas. A coisa piorou e ela acabou descendo o braço em Farrah. Em janeiro de 2018, Farrah teve um problema com um funcionário de um hotel em Beverly Hills e xingou um dos policiais que foram lá atender a ocorrência. Depois disso, a mãe dela tentou obter a guarda da pequena Sofia, alegando que a filha não proporcionava um ambiente saudável pra criança viver. Falando na Farrah, vocês sabem que desde 2013, ela tá no ramo dos filmes adultos, né? Se você é um dos fãs de Jovens e Mães, ou qualquer uma das séries relacionadas, me conta qual desses babados foi o que mais te surpreendeu. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal pra receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho